O banda placa, ele traz a droga Pra essa roa ficar sussur Queda a sensação, te faz exceção Com os irmão na zona sul Aí se tem pac-meleco, tem canque de metro Do gorila gush Ela gostou dos amigos, se eu chegar no vida Ela choca Tá aquele jeito, vamos pegando Tá ligado, rimando eu sempre sou verdadeiro Satisfação na volta da letra Rimando com todos os parceiros O beat parece a cativar na vaga Eu entendi aqui meu parceiro Porque se o vídeo é de carnaval Vou fazer essas duas caras de pameiro Não importa, você tá ligado Que agora acabo com você E com certeza era o improvisado Que é pouco pra você entender Você falou essa quinta, você tá ligado que é o R.A.P Deixar a satisfação pra depois Eu só fico satisfeito em bater em você E não curtir o momento Só satisfeito de fazer parte E enxergar nesse movimento Sabe por que é agora A parada que eu tô explicando Você vem satisfeito em me bater E eu me satisfaço em fazer você sair Apanhando Sabe por que é o dia de carnaval Porque agora cê tá lá na R.P. e feria Cê tá ligado, meu puta, de qualquer forma Que é vida de cria Cê tá ligado, meu mano Que nós tá vivendo o dia a dia E até no tempo que é de putaria Nós passaram ideologia Ideologia que cê passou Você só falou o que cê tá falando Isso não é fazer ideologia Isso daí é ficar se pagando Cê falou que você gosta de ver eu apanhar Demorou, seu cuzão Eu vi muita mais por tua disposição Ah, então é só constar Em todas as vezes que eu te parti Que essa mesma disposição que você não tá vendo Eu já vi Você falou até do carnaval Cê tá ligado que não arruma nada Mas é o rap, mas é a caminhada Cê tá no rap só de passeada Ninguém tá de passeada aqui Nós tá botando conta na nossa vida Você quer ir pro carnaval Nossa, por cair na te atropelada perdida Veja bem como é Esse cara fica triste Quando ele não tem lugar que inventar Começa a inventar a flaca que não existe E vocês? Curtindo um pouquinho Cê tá ligado, tudo aqui Eu vou no sapatinho Igão e o Pascal Eu encontrei no palquinho Muito louco de MD Um perinho, um tijolinho Diferentemente, marido, marido, gaforoso, verde, prazo E nova noite Oi, ei, ei Oi, ei, ei Oi, ei, ei, ei Oi, 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 oi Vocês amam essa cultura Que eu amo essa cultura Grita é hip Hopper Hip Hopper Vocês amam essa cultura De fazê improvisação Grita é N Yo, yo, yo Você não viu o meu corre, seja bem vindo ao extremo de São Paulo Hoje tem vários menores, cê pesquisando até empresários Muitos de pega com o Rio, o Clinal tá arrumando o trabalho Enquanto a tendência é perder, nós estamos fazendo o contrário Isso daí... Demorou, não vai ser mal Foi mal, na verdade é a rima que você mandou, que você mandou mal Você falou que você bate em mim, ainda tu dá uma olhada pro Manaus Última vez que nós batalhou na aldeia, eu pra você tá banhando a porrada Demorou, mas cê tá ligado que agora o prado já te bateu Você sabe o que que aconteceu, com certeza você já morreu Entre você e eu, tenho certeza que eu sou mais eu Mas é R.A.P, mas faz acontecer, mas não fala do que aconteceu Fala do que aconteceu, porque a história nós fala Ele falou, eu sou mais eu, é mais você ou é a Maria Braga Na moral, você é um comédia pra mim, você é um arrombado Você encontrou um bezerro e tijolo, e você que saiu rebocado Não vou te falar uma vida, cê tá ligado que é faixa de casa Cê tava falando até de aldeia, que eu saiba a leste que é sua casa Cê esqueceu como é, cê tá ligado, cê tá de primeira Não pode ter perdido na aldeia, mas cê tá na leste já que é a trincheira Não tem a trincheira, meu aliado Talvez ele tenta ganhar na leste e garantindo aqui do seu lado Mas eu conheço o seu corretivo texto, a gente já tá aqui na briga Ele apoia pra mim igual longe, e você apoia igual nas antiga Eu não sou tão ligado, que você tá correndo a barriga É fácil falar teu a proiema, você não fala da minha fé em seguida Com certeza, eu não sou da Maria Braga, sou menino malutinho, não se esqueça Eu sinto aí com a lela na papeia, eu sinto aí ela fritando a cabeça Ela fritando a cabeça, fritando a cabeça, gordão A panela que dá na sua cabeça, é o que cê tá sentindo, é a depressão Na verdade, você se acha mesmo o MC mais forte Você é o Javate da Leste, esse pau no cú é a messa da Norte E aí, eu vou pedir a Maria, é só pra confirmar Prodick Rima, vale quem gostou das rimas de Salvador e Prado Vale quem gostou das rimas de Pasque e Big Mike E aí, quem começa? Prado, você tá no toque Se vocês finiam vencendo, levanta a mão aí, levanta a mão, levanta a mão Bora, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E aí, quem vem pra gravar vídeo, cora? Levanta a mão aí E aí, quem dá pra gravar Morrison, o ok, cora? Levanta a mão, levanta a mão E o que vai escolher? E o que vai escolher? E o que vai escolher? Gol! 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 Rima de três! Dois! Um! Eu podia até mandar, mas não vou mandar o funk não Vou te amassar calminho na minha improvisação Manda informação, porque eu passo de frio Você é um caldeirão, mas não tem bruxaria aqui Gol! 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 Aê! Cê viu agora como sua lente trava? Cê é energia negativa, cê rima a energia acaba Aê eu rimo, a energia volta Por cê ver que eu tenho muita rima e cê só tem revolta Truta cê não entendeu, eu rimo toda semana A energia é mão pra cima, mandando minha Jake Dama Aê sinceramente truta, essa é a ideia Não tem energia maior do que essa plateia Acho que a Jake Dama dessa vez saiu de mim Porra Basque, porque matou o Puriri Aê! 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 Aê!